Essa aqui, não é? Uhum. É. Fez xixi nas calças? Que nervoso. Invadimos a casa do Peloeste. Não tô com sono? Cara, tá um pouco cedo, não tá não? Pra tá gravando? É. Depende do ponto de vista. É, hoje estamos aqui. Fala perdidos. Quanto tempo? Muito tempo. Sejam bem-vindos novamente. Bem-vindos. Será que tem alguém aqui ainda? Espero que sim, né? Espero que sim. Ai, que a gente vê aí. Por essa volta, solta o like nesse vídeo. Que a gente tá indo longe. Compartilha geral, porque é muita milha que a gente tá rodando. São muitos quilômetros. Manda pra geral esse vídeo. Eu quero ver a força da família Perdidos agora, hein? Vamos, 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 vamos. Que eu tô com sono. Isso é sono? Vamo lá! Eu acho que tá meio claro onde a gente vai já, para os fãs de Donda. Eu acho que tá, é. Hoje vai tocar só Donda, porque quando a gente foi na casa antiga do Kanye West, a gente tocou as músicas antigas. Então hoje a gente vai ouvir só Donda aqui. Eu tô ouvindo Donda desde que saiu já. Eu também. Vamos chegar no Tio West. Bom, recentemente... Recentemente? Tá difícil. Recentemente aí, uns dias atrás, saiu uma notícia que o Kanye teria comprado uma casa aqui em Malibu por 57 milhões. Milhões de dólares. E a gente tá vindo nessa casa que é, ela desenhada pelo arquiteto Tando Ando. Negócio assim, um japonês muito lendário assim. E é uma das poucas casas que ele desenhou, tá ligado? Então... Então, a gente... Caraca, isso aqui. Caraca, bolado. Tem até guarito. A gente tá na rua aqui já, cara. Tando Ando. Negócio assim. Vou botar, o nome tá certo aqui, mas... Olha, eu achei espetacular aquela casa de cimento queimado. Demais, né? Foi bem criticada, né? Foi, o pessoal tem gosto duvidoso. Nossa, irado. Essa é maneira, cara. Poderia ser dele também. É, a cara dele também. Mas ele gosta de cimento queimado. Eu gosto desse tipo de casa, cara. Eu gostei disso aqui. Mas eu ainda prefiro se a frente fosse toda... 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 Vidro. Ah, vidro. É, mas pra lá deve ser vidro, com certeza. É. Essa aqui tá maneira também. Não, deve ser não. É todo vidro pra praia. É todo vidro pra praia. É, porque aqui é o fundo das casas, apesar de parecer que é o... É, aqui é o fundo, exatamente. É o fundo das casas. Aqui, pro outro lado aqui, vocês podem não ter percebido, mas é o mar. É a areia. Então, tipo assim, ele mora bem na rua aqui na... Será que a gente consegue ter um acesso pra... Pela praia? Pela praia? Consegue, mas talvez tenha que andar muito. Tipo, ir lá no fundo e vir andando, porque essas praias são dificilas de acessar. É, parece privada, né? Vamos tentar, vamos ver. Privada? É privada. Não, privada não tem. Ah tá, perdi até vontade já. Não, privada não tem. Aqui, ó aqui. Não, não é não. Nossa, é igual sim essa casa. Parece. Poderia ser. Ó, eu vou botar umas fotos de dentro da casa aí. Vamos ver o que vocês acham. Eu acho sensacional. Nossa, parece essa. Gente, que top. Comenta aí o que vocês acham da casa do Kanye West depois das fotos. Vocês acharam uma bosta ou vocês acharam uma obra de arte? É uma casa meio que arte misturada com casa. Tipo isso. Essa ruazinha aqui tá cheia de casa moderna, mano. Olha só. Essa ruazinha aqui é sacanagem. A gente poderia ter feito assim, ó. Colocado uma roupa de academia e tal. Ih, dando, dando. Caraca, cara. Eu não sabia que antes eu podia cantar em CD. Esse pedaço é bravo. Eu fico impressionado como é que alguém ouve isso e fala. Nossa, que bosta. Que ruim. Como que pode isso? Caraca, os sons que saem do bagulho assim, mano. É uma coisa que você não vai ouvir em outro lugar, viu? Aí você falando assim, Anjo canta na música. Eu já ouvi. Ai, meu Deus. Tá, vamos chegar aqui na casa do Kanye West. Passamos direto na casa do Kanye. Significa que não chamou atenção, né? É, significa que é uma casa não. Eu vi uma casa que eu achei que era, por vocês estarem falando, que é de cimento coisa. Mas como eu não sei qual é, eu só fiquei achando que era. E é mole. Só a gente consegue ir na casa da pessoa e passar, mano. Porque tava curtindo a vibe, né? Aqui na frente. Tem que ir trabalhando. Nossa, cara, maneiro. Será que tá em obra? Eu não vi. Tá em obra, sim. Essa aqui, não é? Sim. É. Tá em obra mesmo. É, ele vai mexer mesmo. O moço nem sabe de quem que é a casa. Ele tá só tipo... Caraca, você foi muito mais inteligente que eu. Eu sempre sou. Bom, sabemos que não vamos encontrar o Kanye, mas vamos mostrar a casa lá do outro lado, porque tem uma passagem aqui, ó. Só que eu vim de tênis. Eu sou muito burro. É bem... Eu vim de tênis, né? Mas... Como é que eu vou na área de tênis? Realmente a casa tá em obra, como vocês viram lá. É... Nunca tá... Nunca tá boa, né? Pra quando a pessoa muda assim. Tem que fazer uns ajustes. Lembro que seja de um arquiteto boladão. Uhum. Assustos pessoais. Assustos. Bom... Mas vocês perceberam como não tá tendo vídeo no canal praticamente. A gente tá tentando fazer vídeo, mas cara, tá difícil. A gente ainda tá sem o carro do perdizinho ali. Sem o carro do canal. A gente tá definindo isso aí. Depois que a gente conseguir, a gente vai voltar com força total todo dia. Até às vezes mais uma vez por dia. Fazer live. Aí vocês vão ter que aguentar a nossa cara, tá ligado? Mas... Por enquanto vamos fazendo assim do jeito que dá. E... Nos virando. Né? Não esqueçam da gente não, tá? Por favor. É. A gente tá... A gente tem boa vontade. Só não... Às vezes não dá mesmo a vida. A vida não dá. Quando eu acho que não quiser vir na praia, vai vir nessa praia aqui, ó. Só que é direto da... Direto da casa. Isso aqui... Aquela escondida é mais longe que aqui? Então, aquela escondida do beach é aqui em Malibu. Ai, caraca. Aquela que a gente foi a praia secreta lá, é aqui em Malibu. Então... É uma vibe parecida. Quem não viu aquele vídeo, vai aparecer aí pra vocês assistirem. Caraca, maior pedrão ali, mané. Ó, como vocês podem ver, ó. A casa vai até lá no fundo. Nossa, tem umas casas assim que parecem até um mausoléu, não? Parece? Parece um... Nem parece que é muitos milhões. Tipo essa aí, olha só. Muito estranho. Parece do náufrago. É. Pode estar fazendo uma live, eu acho. Mas cuidado. É, esse relô de branco. Mas cuidado pra não falar que tá com caganeira. Cara, imagina que a gente tá aqui de boa. Mas você acha um perigo essas coisas assim, não é, não? Enfim. É, a gente tá aqui gravando. Até a pouco só é a família Kardashian ali. Tomar um banho demais. Família Kardashian eu caguei. Porque eu quero mesmo que o Anueste saia aqui todo vestido de preto, de máscara. Não, não. Ele é da família Kardashian. Na pra... É. Karine Kardashian. De carro apareceu tão perto, né? É. Caraca. Ai ai. Exercício do dia. Aqui. É essa? Hã? Não sei lá. Não, não é essa, não. Não é essa. Ah, sei lá. Ah, desistiu, né? Caraca, amor. Tá aqui um pouco. Tô chegando aqui, ó. É bem aquela casa ali. É mesmo, mãe, né? Levou o cachorro pra cagar embaixo da casa. Ai. Caraca. Ai, a casa do Kanye West é essa aí, ó. Que nervoso. Não é nervoso por nada, não. Amanhã. A garagem também. A garagem? Ah, tá. Entendi. Ó, vamos invadir aqui a casa do Kanye West, hein? Já pode botar aí. Invadimos... Cadê você? Invadimos a casa do Kanye West. Embaixo aqui, ó. Embaixo do teto. Podemos dizer que a gente invadiu a casa do Kanye West? Embaixo do chão, né? Falei? Embaixo do teto. Ai, ai, olha lá. Ai, meu Deus. O pai se impressionou com a máquina de acontecer nada. Tem uma casa na área aí. É engraçado poder ir embaixo da casa do Kanye. É. Eu acho que quando ele estiver aqui, vai ter segurança aqui embaixo. Pode ter certeza. Ai, que delícia. Ai, veio demais, veio demais. Ai, veio demais, veio demais. Ai, veio demais, veio demais. Veio demais. Pô, molhou todo, mano. Eu tô falando, ó. Eu tô falando há tempo. Veio demais, veio demais, veio demais. Deu ruim. Olha lá, cheio de casa aqui. Pá, do Kanye tá aqui. Casa até o final. Ah, bela casa, caninha. Ah, merda. Olha a 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 merda. Donda. Donda. Tem um mano na escada ali, ó. Trabalhando. Nem sabe de quem é a casa. Engraçado. Duvido que saiba. Caraca, eu tô muito molhado. Deu muita merda. Nossa, caraca. Ai, não dá pra ver. Tão na frente. Olha só. Caraca, deu muita merda aqui. A gente tava prestando só na casa, que eu tava tirando uma selfie ali. A senhora é perdido lá. Não tem a selfie com câmera, tem a selfie com a calça. Ah, lá vai na esquina. Mano, eu tô muito molhado. Muito molhado. Gente, fez xixi nas calças? Caraca, mano. Tomei um banho ali que eu tava olhando na casa. Tá podre. Que sacanagem. Eu fiz várias... Sessões de fotos? Várias sessões de fotos do meu chinelo na casa do Kanye West. Vocês vão lá ver. Donda. Não é nada não. É só pra fazer um take de você na frente da casa do Kanye West. Essa eu acho que o pessoal sem perguntar qual a casa que vocês mais pagaram o pau de isso aqui foi legal de vir. Principalmente depois que eu já estiver morando aqui, tá? É verdade. Pegar ele na praia aqui. Pegar uma prainha com o Kanye. Pra praia. Tô tripulado não. Estranho. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado aí da casa do Kanye West. Casa recente. Ele não mora aqui ainda. A gente vai voltar quando estiver morando pra gente tentar pegar ele. Mais uma hora a gente pega esse cara aí pra pegar essas assinaturas aqui. Ai. É isso aí. Termina então. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe seu like. Comenta que é... Donda. Donda. Então comenta aqui qual a sua música favorita de Donda. Isso. Compartilha esse vídeo, por favor. Com outros fãs do Kanye West. Isso. Exatamente. Ou com um fãs também. Com haters também. Com qualquer pessoa. É... Hater nosso também. Pode compartilhar com o próprio hater nosso. Se inscreva nesse canal. Oi. Nada, Tava. Só fazendo um shot mais bonito. Você fez uma cara de todo o estudo. É... Se inscreva nesse canal e é isso aí. Estamos de volta. Estamos de volta. Nossa, isso foi estranho, né? Você já esqueceu? Como é que faz? Valeu. Cadê o Valeu? É... Andi... até o tempo que estamos a f useirinho... É... Sai... At.. Vá... 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 Vá...